E aí galera, beleza? Galera, passando hoje aqui, né, pra deixar mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu queria falar sobre o projeto PXP, Pointing Pay. Queria falar como que eu estou nas minhas moedas, qual que é a expectativa, né, porque finalizou o lançamento da moeda, a pré-venda já tá encerrada. E aí nós estamos aguardando, então, é, logo após, né, a vinheta, nós vamos falar um pouco sobre a Pointing Pay, a PXP. Clica aqui abaixo, se inscreve no meu canal, clica no sininho pra receber as notificações e tamo junto, sempre, é, fui, valeu! E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou o Paulinho, canal Bitcoin PS, na área aí, vamos falar um pouco hoje sobre a moeda PXP, né. Pra quem tá acompanhando e pra quem adquireu esse token como eu, né, é, como todos sabem, já foi finalizado a pré-venda do token, é, da Pointing Pay. Foi falado nos grupos e comentado fortemente pelo CEO sobre o lançamento em uma corretora ainda nesse mês, né, nós ainda estamos dentro do prazo. É, os desenvolvedores do projeto ainda estão dentro do prazo. É, eu percebo que no grupo do Telegram, o CEO está bem ativo, respondendo lá, pra galera, os questionamentos. No grupo brasileiro, eu não vejo, pelo menos eu não consigo enxergar que ele está lá no grupo. Mas, né, as informações basicamente são as mesmas, são trazidas do grupo internacional por nacional. E, o que eu percebo, tá pessoal, o que eu percebi e que eu posso falar pra vocês, porque, é, não como, é, como sendo um, parte do projeto, mas sim como sendo um investidor também do projeto Pointing Pay. O que que eu acredito? Eu acredito, pessoal, que, né, é, o desenvolvedor já poderia ter colocado essa moeda, muito provavelmente ela deve ir pra Uniswap, até por, por ela fazer parte da rede IRC20, né. Então, muito provavelmente na Uniswap, ela vai ser, é, 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 anunciada que vai estar na Uniswap. Isso é mais certo que 2 mais 2 são 4, ok? Mas, eu queria ver ela em outras corretoras, principalmente corretoras descentralizadas. É, eu acho que o caminho pra, pro crescimento de uma moeda são as corretoras, ainda são as corretoras centralizadas. A gente tem aí a, 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 a OQX, a gente tem a, a Crack, a gente tem a Coinbase e a gente tem a Binance. São corretoras aí que, é, a IMXC, nós temos, nós temos outras corretoras que eu quero ver a, a Point Pay dentro dessas corretoras, pra que ela se valorize cada vez mais, é, é, tem uma coisa que tá me chamando a atenção e eu acredito que eles não vão, é, anunciar nenhuma corretora, é, prestem muito atenção pra quem que tá vendo esse vídeo. Eles não vão anunciar nenhuma corretora antes da certificação, na, na, da Certic. O que que é a Certic? A Certic é como se fosse uma auditoria, né, é um projeto que vai sair do papel pra vir pra, pro mundo real. Sai do papel, vem pro mundo real. Então, eles fazem uma auditoria pra ver se tá tudo ok e aí sim eles vão pra prática, certo? Então, se a Certic, e é muito importante que a Certic valide, né, esse projeto, por quê? Porque, pessoal, é, isso vai trazer mais investidores pra dentro da Point Pay, é, visto que vai ter ali o selo da Certic. Então, eu tô muito tranquilo, eu, 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 eu acredito muito nisso, é, como eu falei pra vocês, quando você, quando você vai investir numa Ico, investir o dinheiro, é, que não vai te fazer falta. Por quê? Porque eu tô muito tranquilo, tá, porque o dinheiro que eu coloquei ali é um dinheiro que eu tive de lucro nos meus trades. Eu vou ficar chateado se eu perder o dinheiro, né, que, que tá ali, vou ficar chateado, mas eu vou me matar? Não. Eu vou seguir a minha vida naturalmente, procurar uma próxima Ico, pra eu tá investindo e esperando que ela se valorize e que a gente chegue no estágio que nós estamos agora. Porque, é como eu falei pra vocês, se vocês arriscarem em várias Icos e uma delas der um resultado positivo, acaba compensando todas as demais, certo? Certo? É, dito isso, o que que eu, que eu quero resumir pra vocês? Pessoal, relaxa, né, relaxa, o pessoal ainda tá dentro do prazo, hoje é dia 7, né, o que foi, o que foi passado pra, pra comunidade, é que até dia 22, seria anunciada a primeira corretora, no qual a Point Pay seria negociada, E nós saberíamos, principalmente nós da comunidade, saberíamos com antecedência, com tempo suficiente pra gente ir lá, retirar o nosso saldo da Point Pay pra corretora, seja pra uma carteira da Metamask da vida, seja pra uma corretora que no qual será negociada, enfim, a gente vai ter tempo de sobra. E pra quem investir no projeto, está um passo à frente, não podemos esquecer disso, tá pessoal, nós estamos um passo à frente das pessoas que vão comprar a Point Pay agora. Então, nós temos que saber aproveitar essa oportunidade. Relaxa, vamos aguardar, não vamos ficar enchendo o saco lá no grupo do Telegram, não vamos ser aquele cara chato lá do Telegram, que vai ficar falando mal de um projeto que você tá comprado, é o ponto principal. Por que que eu vou falar mal de um projeto que eu tô comprado, né? Isso é a mesma coisa de eu pegar o meu dinheiro e começar a jogar fora, porque se o projeto desvalorizar, se você tiver investido, você vai acabar perdendo. Então, vamos incentivar a Point Pay, vamos acreditar, né? O CEO, os desenvolvedores, no geral, já deram, já nos mostraram o quanto que esse projeto é verídico, né? É um projeto que veio pra ficar, não é um projeto que surgiu do nada, né? A gente tem o histórico desse projeto. Então, relaxa pessoal, relaxa. Quando eu ficar sabendo, se eu ficar sabendo, né, primeiro que vocês, eu vou vir aqui deixar um vídeo explicando como que tira as Point Pay de dentro da corretora pra corretora que vai ser negociada, ou se for uma carteira, não tem problema. É muito fácil, é muito simples, tá pessoal? Eu tenho uma quantidade bem legal de Point Pay, se ela chegar a valores acima de 2 dólares, pra mim vai ser maravilhoso, mas eu não acredito que ela pode chegar no curto espaço de tempo a 2 dólares. A tendência é que ela consiga chegar a 1 dólar e depois a grande maioria da galera vai vender, porque quem comprou a 10 centavos, se ela bater 1 dólar, vai acabar vendendo as moedas pra fazer o seu lucro. Tem muitas pessoas que são mão de alface e vai vender 100%, não tem problema, faz parte, mas não são essas pessoas vendendo que o projeto vai despencar e vai cair de vez. Vai fazer com que o projeto acabe porque as pessoas venderam, não, pelo contrário, nós vamos mudar apenas de mãos a PXP, né, vai sair daqueles mãos de alface e vai pra grande maioria da galera ou que já está no projeto ou que vão entrar no projeto, tá bom? Então, existe também, eu estava dando uma olhada, existe também a possibilidade de deixarmos a Point Pay dentro do site da PXP, dentro do site da Point Pay. Isso faria com que você tivesse, agregasse, né, é como se você estivesse ganhando um stake diário, né, eu não sei vocês, mas eu ganho a cada dia, o meu saldo tem subido cada vez mais aqui. E à medida que a moeda vai valorizando esse saldo, né, o saldo versus valor da moeda, eu acabo tendo uma lucratividade ainda maior. Então, a ideia desse vídeo, pessoal, é simplesmente pra falar pra vocês o seguinte, né, e reforçar, pra vocês que investem em ICO, é um momento muito difícil, esse que nós estamos vivenciando com a Point Pay. Mas, relaxa, se você que está vendo esse vídeo acreditou no projeto, acreditem, né, não fique lá no grupo do Telegram falando mal do projeto, porque isso não vai resolver os seus problemas, pelo contrário, talvez isso traga um problema até maior se a moeda, de fato, se desvalorizar. Então, relaxa, e aí, toma isso também como aprendizado, né, isso aqui é um aprendizado, a gente tem que aprender com as experiências que a gente tem. Então, pra quem, né, está dentro de um projeto de ICO pela primeira vez, já observe, comece a observar como que funciona, é o fã de que isso gera, a expectativa, né, enfim, tá bom? Mas, relaxa, relaxa que até o final do mês a gente deve ter notícias boas aí pro projeto, tá bom? Galera, obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!